Sábado de manhã estava um frio imenso e a gente saiu aí com o objetivo de achar alguém e abençoar com essas roupas aí, com essas coisas pessoal. Abençoa quem você puder. Encontrou aí pessoal, um senhor super simpático, que gostou das roupas aí. Ele realmente precisava, a gente fez a nossa parte aí. E você já fez a sua parte? Você já vestiu alguém que está passando frio? Isso aí pessoal, abençoa que Deus está dando para você também. E aí pessoal, começando mais um vídeo de vendas aí. Vou mostrar para vocês a caixinha que eu fiz aqui, e eles vão para frente. E aí pessoal, fizemos as caixinhas da felicidade hoje aí, para a gente vender. A gente está com 12 quantidades aí, 12 quantas, e a gente está sendo com 12 hoje. Bom, 12, nossa caixinha está aqui montada, jogadinho soltinho. Tem que contar quanto brigadeirinho tem aqui. Mas deve ter uns 50 e pouco brigadeiro aqui, uns 50 pelo menos tem, né? Então a gente vai sair na saga aí, das vendas aí, nosso produtinho. Vamos ver como que vai sair hoje aqui, na felicidade, né? Passou a colherzinha, o nome já vai vir fechado com a caixinha, beleza? Vamos fora ele, está aqui ó, caixinha montada, eu já mostrei. Então a gente vai fechar aqui a caixinha aqui, ó pessoal. Vou fechar aqui a nossa caixinha, assim que vai trabalhar. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser o nosso dia de vendas aí, tá bom? Bora galera, vamos ver como vai ser o nosso dia de vendas aí. Tá? Mostrando para vocês aí, nossa aquisição, né? Você vê que nem cheguei o caixinha ainda. Vamos lá, uma drega na tela. 1 e 10 agora, vamos para cima. Para vocês aí, tem três entrada de dois que a gente vendeu. Pera aí pessoal, estamos no busão aqui. Tchau. 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 Pera aí pessoal, pegamos as vendas aí. Vou mostrar para vocês aí o resultado de como foi nosso trabalho hoje, velho. Vou mostrar a saída para vocês agora. Cheguei cansadão então, vou mostrar para vocês como foi essas vendas aí, se foi bom, se foi ruim. Tudo bem? E vocês avalem esse aqui, né? A gente está com duas caixinhas aqui, mais um brigadeiro e solto ali. Eu comi um brigadeiro, né? Eu comi esse daqui ó. E vou comer aquele outro e solto ali. Essas duas caixinhas aqui, foram que eu acabei de montar aqui agora, porque tinha sobrado 11 brigadeiro, né? Aí 11 brigadeiro, eu mandei duas caixinhas, sobrou três. E eu comi, né? Comi, comi uma. Dei um aqui para minha mãe aqui, e o outro eu vou comer porque ela está vazia aí, ó. Tem mais nada na caixinha, né? Acabou o produto aí. Tá aí ó, caixinha vazia. E esse aí galera. Esse foi nosso resultado das vendas hoje. A gente vendeu 12 caixinhas. Comi, comi uma felicidade aí. E aí, vocês que têm gostado do conteúdo aí galera, agora pode descansar um pouquinho. Nosso resultado hoje das vendas foi muito bom. A gente saiu com 100 brigadeiros, né? A gente saiu com 12 caixinhas. O restante foi em brigadeiro solta na nossa caixa mesmo, que a gente vende nessa caixinha aqui. A gente saiu com 100 brigadeiros, a gente botou com 11 brigadeiros para casa, tá? Estava cansado já de tentar andar. E vendi bem, a gente pegou ônibus para o outro bairro, né? Então tipo, vou colocar para vocês aí o conteúdo aí. Eu não sei gravar tudo para vocês aí. Eu acho que infelizmente o pessoal está travando. Você viu o Covid anterior aqui das caixinhas aqui mostrando a caixinha. Está travando o meu celular. Tem que limpar aqui para ver se melhora a gravação dele. Para mostrar mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Então é isso aí pessoal. Quem curtiu aí o conteúdo aí, tá bom? Ver que vender na rua é muito bom, vale muito a pena, né? Tem a dificuldade do cansaço, né? Realmente cansa muito, tem que andar aí para cima e para baixo para vender. Mas o retorno é muito bom, retorno é bom sim. O produto vende, o brigadeiro vende sozinho praticamente, né? É muito delicioso. Vender brigadeiro, você faz ele aí arrumadinho. E só aparecer para o pessoal no comércio aí. O pessoal, quem gosta de doce vai comprar com você. Entendeu? Não tem muitos segredos isso daí. Só ser simpático, só ir atender bem o pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí mais desse vídeo aí. Então vamos dar aquela força aí no canal aí. Daquela curtida aí. Quem quiser compartilhar, compartilhe. Se inscreve aí. Daquela forcinha para a gente aí. Agora a gente vai completar mais uma meta aí agora de 200 inscritos, já que a gente chegou no 100, né? Então vamos aí, um pouquinho de garra aí. Vamos para cima aí. Quem quiser ajudar aí, se ajuda a se inscrever, tá bom? É só isso que a gente pede para vocês aí. Abraço, pessoal. Deus abençoe a todos aí. E vamos para a luta aí. Vamos trabalhar, vamos empreender, a gente pode, tá bom? Obrigado. Pessoal, vamos dar uma roupinha aí para quem precisa aí. Tá bom? Preciso dar uma roupinha só para você ajudar uma pessoa. Ajudando uma pessoa, ninguém passa a fria essa friazinha aí, beleza? Vamos para cima. Passeada. Viu, é esse aí? Rapaz, que céu. Fica aí, sem viver para mim. Não precisa ir mais ou não. Então, vamos ajudar aí o morador de rua aí que está precisando aí, tá bom? Tem uma roupinha aí que não está usando aí. Doe aí, pô. Doe aí que negócio está feio, cara. Aí. Vamos levar uma roupinha para alguém que está precisando aí. Vamos achar o pauzinho aí. Sempre tem um que está precisando, beleza? A próxima pessoa e todo mundo quiser sua paz. Espero que dá uma. E nem passar fria, cara. É ae. É. 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 Tchau, tchau.